A ficção científica tem um arsenal de filmes baseados em inteligência artificial. Ela, nome original Her, é um filme em que um escritor compra um assistente pessoal, embora no filme ele a chame de sistema operacional e se apaixona pela mesma. Em inteligência artificial, um agente é um elemento em um ambiente que executa tarefas através do uso de inteligência artificial. Assistentes pessoais hoje são uma realidade. Já falamos do Siri da Apple, um assistente pessoal é uma forma de agente de inteligência artificial. O jogador virtual no jogo também é um agente, um chatbot como Alice, um webcrawler, etc. Na imagem, podemos ver o avatar de Mitsuko. Mitsuko é um chatbot famoso e é que tem tido sucesso no Lover Price, como já falamos. Você pode falar com Mitsuko em inglês através de uma interface web. Se você perguntá-la, ela vai ser enfática em dizer que é consciente. Porém, não vai demorar muito para você ter uma estranha sensação que está fazendo papel de bobo, conversando com o algoritmo. Existe uma diferença entre um robô, um androide e um ciborgue. Um robô é uma máquina qualquer que executa uma atividade, por exemplo, soldando partes de veículos em uma linha de produção. Um androide é como um robô, mas com aparência humana, como o tópio, o androide jogador de ping-pongue que já falamos. Já ciborgue é um híbrido entre humano e máquina. Pode ser humano com parte de máquina para subir uma deficiência ou melhorar sua performance. Quando falamos em robôs, estamos nos referindo aos três. Robôs sofrem do mesmo problema da inteligência artificial forte. Robôs que são criados com propósito geral, principalmente em executar tarefas que envolvem locomoção e manipulação de objetos, não são bem sucedidos. No mundo real, as variáveis e situações que um robô pode encontrar são imprevisíveis. A mente do robô, associada a sua tecnologia, não consegue resolver problemas como locomoção, tarefas domésticas ou mesmo trabalhar em uma fábrica. A ideia, por exemplo, de termos um robô como empregado doméstico, ainda está longe de se tornar realidade. Você pode ter até assistido alguns vídeos de protótipos de robôs multifuncionais, mas acredite, eles funcionam apenas em ambiente controlado, com um gigantesco aparato tecnológico e humano dando suporte. Já robôs criados para tarefas específicas conseguem ter sucesso. Isso porque, primeiro, eles operam em um ambiente controlado, vazando tarefas específicas. Não que eles não consigam lidar com o inesperado, mas o inesperado, nesse caso, ocorre dentro de um ambiente conhecido e controlado. Robôs estão há muito tempo entre nós. Você já deve ter visto, por exemplo, linhas de produção automotivas operadas por robôs. Algumas têm 80% da produção executada por robôs. Mas se você pensar, ciborgues também já estão entre nós. Você já deve ter visto pessoas que têm membros amputados por algum acidente, e esses colocam um braço ou uma perna robotizada. São tecnologias que estão em constante desenvolvimento. Pessoas com surdez em um ou dois ouvidos podem colocar implantes coclear, como o da foto. O implante coclear tem uma parte interna implantada através de uma cirurgia, e uma parte externa responsável pela captura do som. Esse tipo de implante faz com que o implantado ouça, em alguns casos, quase que da mesma forma que com a audição natural. Você pode estar se perguntando, mas alguém se torna um ciborgue só por ter um implante coclear? Sim. A não ser que resolvemos mudar o conceito de ciborgue. Sistemas especialistas são outro exemplo de sucesso da inteligência artificial fraca. São sistemas para apoiar a tomada de decisão em questões complexas. Como o nome diz, tem foco em problemas específicos, são especialistas. Funciona mais ou menos assim. O sistema especialista é utilizado por um profissional em determinada área. Na verdade, ele usa o sistema como uma espécie de assistente. Através de uma interface, ele consulta o sistema especialista, que possui uma grande base de dados de conhecimento e regras do tipo C, então, senão. A base de dados do sistema especialista é formada por dados estruturados, criados por experts no assunto, combinados com experiências passadas. Normalmente, sistemas especialistas possuem duas formas de operação. Forward chaining ou backward chaining. Forward chaining começa do fato e vai até a decisão. Backward chaining inicia do que já aconteceu e busca a causa. Em forward chaining, a pergunta é do tipo que vai acontecer. Já em backward chaining, a pergunta é por que isso está acontecendo. Um exemplo de um sistema especialista é um sistema de diagnóstico médico. Se o paciente apresentar determinados sintomas, o usuário pode usar o sistema especialista e perguntar por que o paciente tem determinado sintoma, buscando a causa. Existem os chamados shells, que são sistemas especialistas sem base de conhecimento ou regras. Dessa forma, eles podem ser preparados para ser utilizados em qualquer área. Um exemplo de shell é o jazz, criado em Java. Aqui você pode ver um exemplo de um poema criado por um computador, chamado Para o Toco do Pinheiro. Em 2011, quando foi criado e publicado, ninguém notou que foi um computador que escreveu. Para mais informações, consulte as referências bibliográficas.